E a Fernanda Queiroz, ela é a nossa professora aqui na Academia Solo e professora dessas grávidas lindas também, né? E você também tá grávida, né Fernanda? Também tô grávida, esperando a Valentina, tô de 5 meses. E você pretende trabalhar até? Pretendo trabalhar até a hora do parto, até o oitavo mês, nono mês. Quais são os benefícios da ginástica funcional pra quem tá esperando o neném? Bom, a maior parte dos benefícios é a grávida conseguir manter o condicionamento físico, porque principalmente ela vai pretender ter o parto normal, porque é uma maratona, né? O parto normal, a gente precisa manter o condicionamento físico, tem que ter um movimento muito bom, resgatar esses movimentos primitivos como o agachamento, se ela quiser ter o parto normal. Se ela não quiser ter o parto normal, a gestante também é indicado fazer a prática de atividade física, treinamento funcional por causa da vascularização de membros inferiores, porque a gente retém muito líquido nessa parte da vida, da gestação, principalmente em membros inferiores. Então, a prática de atividade física, por mais leve e moderada que seja, se ela não conseguir manter o mesmo ritmo, é indicado, porque aí vai ter muito maior circulação sanguínea nessa parte. E com o corpo como um todo também. E o treinamento funcional entra também com a parte de força no core, que a gestante precisa, pra não ter extensão de músculos abdominais e dores também nas costas, na lombar, principalmente na lombar e no cóccix, que grávida sente bastante. Bom, trabalha como um preventivo, inclusive, então, a ginástica, né? Sim. E a ginástica funcional, ela é bacana porque ela pode ser adaptada pra cada situação, né? Que nem no meu caso aqui, que já tô pronta pra minha aula, quer dizer, você adapta tanto pra terceira idade, quanto pra gestante, quanto pra aquela pessoa mais saudável, mais jovem, né? Sim, o treinamento funcional entra como um todo pra todo mundo. A gente consegue atingir o público desde criança até idoso, gestante, a gente consegue adaptar, todos os exercícios conseguem ter, desde o mais fácil até o mais difícil. Mas e se a pessoa fica grávida e quer fazer uma atividade, mas ela não fazia? Ela pode também? Ela vem, começa devagarinho? Como é que funciona? Sim, o mais indicado é que a pessoa faça atividade física antes da gestação. Por exemplo, lá foi um acidente, eu não me programei, eu fiquei grávida e quero fazer atividade física, o mais indicado é o treinamento com o personal mesmo, porque aí a pessoa vai adaptando o treino mais ainda, porque cada indivíduo é biologicamente diferente. Então, se a gestante é sedentária, a gente precisa ter um cuidado triplo com ela, né? Agora, se a gestante já vem praticando atividade física, ela pode manter o mesmo ritmo ou diminuir, né? Na maioria das vezes a gente diminui o ritmo pelas condições, que muda bastante. Vai mudando bastante o corpo, vai mudando bastante o condicionamento físico, pressão arterial muda bastante da gestante, tanto para menos quanto para mais. Então, a gente sempre tem que estar atento com isso também. Fernanda, nós mostramos hoje imagens de uma aula em grupo, mas aqui no solo a gente tem tanto personal, quanto alguns horários fixos para fazer grupo, né? Sim, aqui na solo a gente tem aulas em grupo de manhã, de segunda e quarta às 10 da manhã e de sexta-feira às 7 da manhã. E de noite, todos os dias às 19 horas. A gestante pode participar, o professor sempre vai estar mais atento para ela, né? E para a idosa, que nem hoje a gente tinha a Sueli, que é melhor que muita gente por aí, muita menininha. Então, a gente sempre vai estar mais atento ao público especial. Pode vir participar, a gente pede que a gestante venha sempre com um frequencímetro para a gente acompanhar, porque não pode exceder muito os batimentos cardíacos, né? E a gestante sempre vai estar ali no grupo especial, vai descansar um pouquinho mais e tal, mas o mais indicado é treinar mesmo, não ficar parado. Jaqueline já frequentava a solo antes, ela simplesmente deu sequência. Jaqueline, em quantos meses você está? Eu estou de sete meses já. E você não parou de malhar nem um minuto? Não. E você não teve medo? Não. Comecei a fazer os exercícios específicos para não ter dor e para melhorar a minha qualidade de vida e facilitar ainda mais durante a gestação. Você acredita que isso vai facilitar até na hora do parto? Com certeza. Vou estar mais forte, mais flexível, que vai me ajudar muito na hora do parto. Você está esperando um menino ou uma menina? É um menino. E como é que ele vai se chamar? Miguel. Então, Miguel, seja muito bem-vindo. Obrigada. Camila, que mês que você está entrando? Eu estou entrando no oitavo mês agora. E você malha desde o primeiro mês? Desde o começo. Eu já treinava aqui na academia e aí quando eu engravidei eu só avisei meu professor que eu estava grávida e ele adaptou os exercícios para eu continuar treinando normalmente. Você tem segurança para malhar? Tenho, tenho. Me sinto total segura aqui. Você acha que isso vai facilitar o parto? Vai te dar mais energia? Ah, eu acredito que sim. Eu tenho lido bastante sobre isso, estudado bastante. Meu médico também orientou que eu devia continuar realmente fazendo os exercícios que ajudam na hora do parto. Porque eu pretendo fazer parto normal e para o parto normal é importante você ter um condicionamento físico, você estar sempre ativa. E é menino ou menina? É menina. Menina vai chamar como? Lavínia. Então, Lavínia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Música